Boa noite para você que está ligado aqui no Link Espírito Santo, o assunto hoje é saúde. Conosco aqui o personal, o Thales Torres vai falar com a gente sobre a importância de ter um acompanhamento personalizado para você que quer ficar em forma, mas tem aí algum tipo de patologia, algum tipo de atendimento mais específico. Thales, boa noite para você. Como é que funciona realmente o trabalho de um personal trainer? Então, o trabalho de um personal trainer hoje em dia ele é realizado de uma forma que você tem um acompanhamento mais direto com o seu aluno ou cliente. Muitas vezes as pessoas que vêm procurar a gente tem algumas restrições médicas, como algumas doenças, igual quando uma laça patelar, pressão arterial alta, que esses alunos que quando matriculam em uma academia, pelo fato de o número de participantes e praticantes de atividade física dentro dessa academia ser bem grande, os professores que estão lá dentro para dar atenção para esses alunos não conseguem dar atenção de uma forma especializada pelo fato de o número de alunos ser muito grande. E a gente entra com esse trabalho personalizado, pensando melhor no bem-estar, na segurança e na eficácia do trabalho. Por exemplo, você acabou de falar de alguns problemas, então a pessoa que não faz adequadamente com o personal pode piorar um problema, por exemplo, de cartilagem, no joelho, nas outras juntas, enfim. Com certeza. Nós temos a condromalacea patelar, que é uma doença que acontece no desgaste da cartilagem do joelho. O osso do joelho é um que encontra no outro. E no meio desses dois ossos tem uma cartilagemzinha. Ao longo desse tempo, essa cartilagem vai desgastando. Consequentemente, acontece o encontro de um osso com o outro. Isso gera dor, desconforto. Ocasionando uma dor muito grande. E, geralmente, os pacientes que vão buscar esse trabalho personalizado, eles vêm com uma insegurança muito grande pelo fato de ter medo de piorar a situação da patologia dele. Que se for fazer em uma academia, não vai ter esse atendimento personalizado. Quer dizer, o tempo de cada exercício, a frequência de cada exercício, isso tudo tem que ser visto por um personal, que vai avaliar cada caso individualmente. Então, como você disse, cada caso é um caso individual. Uma ficha de treinamento para um aluno que tem uma patologia como essa, como a condromalacea patelar, não pode ser igual de outros alunos, que é totalmente saudável. A gente tem que estar sempre regularizando o movimento, amplitude do movimento, ver quais exercícios que ele pode estar sendo executado pelo fato dele não ter essa articulação totalmente forte. Agora, Thales, tem uma outra vantagem também, que as pessoas que têm um personal, elas podem, às vezes, ter atendimento a domicílio também? Com certeza. Se a residência das pessoas tiver uma estrutura para a gente prestar esse serviço, não tem problema nenhum. É só uma questão de agendar horário, tanto com o cliente como com a gente, e estar prestando esse serviço até eles. Bom, e a questão de idade, como é que fica também a questão das idades? As pessoas da melhor idade agora, que estão se condicionando, cuidando da saúde, né? Os vovôs e vovós não estão mais quietinhos, elas querem ficar de bem com o espelho, de bem com a saúde, né? É, as pessoas vêm se conscientizando que hoje o segredo da longevidade é a atividade física. Então, não é uma coisa restrita somente para jovens, entendeu? Principalmente as pessoas da terceira idade têm buscado muito esse serviço para dar continuidade à vida dela com uma qualidade de vida melhor. Ok. Thales, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso no seu trabalho aí na região sul, tá bom? Thales Tuz, que é personal trainer e veio bater um papo com a gente aqui. Voltamos à vitória. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.